Música Meus caros gamers, seja aqui no Brasil ou seja na gringa, parece que tem uma coisa que une todos os gamers E não, a gente não tá falando pela nossa vontade de jogar sem lag, ou de jogar com o maior número de frames possível Ou poder jogar com crossplay, não, não, não Se tem uma coisa que une toda a comunidade do mundo dos jogos, é o nosso ódio mútuo pela EA Games Cara, parece que todo mundo odeia, todo mundo tem um motivo pra odiar a EA Games E cara, não importa qual o seu motivo pra você não gostar dessa empresa que vai lá e mete micro transação onde não deve Transforma seus jogos em cassinos, destruiu a marca FIFA, destruiu diversos estúdios simplesmente porque eles fizeram um game que não vendeu muito Não importa porque você odeia a EA, velho, porque hoje a notícia é especial Senhoras e senhores, quem fala que vocês é o Lela Central e agora eu, Art, temos o orgulho de dizer que oficialmente a EA foi parar no Guinness Book O Livro dos Recordes, edição 2020, pelo motivo mais ridículo e absurdo de todos Que é o quê? Que ela está sendo odiada Mano, tá vendo como a gente pode até quebrar records? Mano, a EA mereceu, né? Vamos falar a real Só que assim, ela nunca vai conseguir um recorde de coisa boa, eu acho, né? Coisa ruim é a líder, né? Acho que vai conseguir todas as coisas ruins aqui, todos os recordes possíveis E a gente vai explicar essa história pra vocês Galera, a gente vai passar os detalhes pra você entender o que está acontecendo Antes de mais nada, só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite Portanto, não se esqueça de se inscrever pra não perder novidades Pois bem, galera, você provavelmente conhece a grande polêmica que rolou com o Star Wars Battlefront 2, né? Aquela clássico, clássico polêmica de loot boxes E a clássica resposta da EA no Reddit Pra você que não tá ciente, em 2017 a gente teve o novo Battlefront, né? O jogo do Star Wars, que era basicamente um Battlefield com skin de Star Wars E, cara, a EA prometeu um monte de coisa na E3 Ela falou, não, porque as DLCs serão gratuitas Não, porque a gente não vai dividir a comunidade Não, vai ter um modo campanha fodão Tudo perfeito, né? E você vai jogar com o Império Vai ser muito da hora Como você falou, né, White? Prometia muito e parecia que você é perfeito, né? Essa é a experiência maravilhosa pra nós gamers, não é mesmo? Mano, eis que chega o dia fatídico O dia D Que é o dia em que eles lançaram O dia de merda O beta aberto, né? Lançaram o beta aberto Meus amigos, no beta aberto Que, inclusive, eu também joguei o beta aberto Essa bosta Cara, a internet parou Porque os gamers viram As atrocidades que fizeram com o Battlefront 2 Senhoras e senhores A progressão do jogo Ficou baseada em loot box É um sistema semelhante ao Overwatch Tá ligado que no Overwatch você Basicamente joga pra abrir loot box E ganhar as skinzinhas? Sim, mas pega skin, né? Então Só que no Battlefront você não pega skin Você pega Cards de progressão Você pega personagens Você pega skins Você pega emotes E você pega os cartões Você utiliza os cartões Pra melhorar suas habilidades Tá entendendo? Ou seja, era Era pay to win Ainda loot box Era loot box Com pay to win É tipo o combo Loot box to win Loot box to win Você tem que comprar loot box Pra ganhar as melhorias Tá ligado? Meu Deus, cara É o combo do inferno Isso, tá ligado? É o combo do inferno Não, nasceu no inferno, velho A galera ficou louca Eu tive nojo Eu vi aquilo Eu desinstalei na hora Eu pensei Eu não vou gastar meu HD Com uma merda dessas E mano Foi um absurdo O que aconteceu aqui A galera ficou maluca A galera ficou louca E pensaram, né? Que devido ao feedback Super negativo que teve Que a EA Ia mudar alguma coisa Mano Eles pioraram a situação Porque o que acontece Era só uma beta A gente tinha acesso A só uma parte do conteúdo Chegou o dia do lançamento Passou-se um, dois dias Meu amigo A galera viu A merda que a EA tinha feito Como se não bastasse A progressão baseada em lootbox Que você tem que abrir as lootbox Pra ganhar as melhorias O que que eles fizeram? Eles bloquearam Personagens icônicos do Star Wars Porque se você não sabe Em Battlefront Você consegue jogar com Darth Vader Luke Skywalker Princesa Leia Chewbacca Han Solo Cara, fala sério Você vai lá Paga 200 reais Pra jogar um jogo de Star Wars Você quer jogar com esses personagens Você quer jogar de Darth Vader Porra Você quer pegar o sabre de luz E dar seu cacete Os caras colocaram Atrás de mim com a transação Meu Deus Mano Os caras bloquearam os personagens E aí Pra liberar esses personagens O que que você tinha que fazer? Pagar Você tinha que jogar 40 horas Mas tinha a opção de pagar também Pra desbloquear o personagem Ou você paga Aí eu te pergunto Você vai jogar 40 horas Pra desbloquear o personagem Ou pagar? Entende? Tipo Beleza O Enzo O garotão dos comentários Menino Enzo O menino de apartamento Que papai paga tudo Que não trabalha Que não estuda Que faz inglês na Wizard Porque papai tá pagando Você Enzo Que tem muito tempo livre Pra jogar Fortnite Esse game E falar Parem de reclamar Pelo menos Dá pra ganhar jogando É só vocês se dedicarem E jogar Menino Enzo Eu te explico agora Galera O que que essas empresas Estão fazendo hoje em dia? Eles estão tacando A progressão do jogo Na casa do caralho Fazendo você ter que jogar Por mil horas Pra liberar o conteúdo Tá ligado? Sendo que esse conteúdo Tinha que estar disponível Desde o primeiro dia Pra todo mundo É Já é um absurdo Que era um conteúdo Que já deveria estar desbloqueado Né, ué? Tipo Você pagou por isso Caralho Você pagou por isso E já devia ter isso Liberado Mas não Tá bloqueado E os caras Fazem você perder 20, 30, 40 horas Pra liberar o conteúdo E o que acontece? Isso vai chegar No público Que não consegue jogar 40 horas Porque o menino Enzo Menino Enzo Costa o cu de inteiro Menino Enzo Não trabalha Menino Enzo Pode se dedicar E jogar Battlefront E liberar depois de 40 horas Menino Enzo Não faz nada da vida Agora E o pai de família E o trabalhador E o cara que faz faculdade Que tem que passar o dia Fazendo coisas Como ser útil E depois chega em casa E quer jogar um pouco De Star Wars Quer jogar com o Darth Vader? Não dá Joga 40 antes Como que ele vai jogar 40 horas Se ele só pode jogar Uma, duas horas Por dia Ele não vai Ele não vai conseguir Daqui 3 meses Ele pega o personagem dele E joga Exato Precisamente E o jogo não é free Se o jogo fosse free Eu até entenderia Mas o jogo não é free É um jogo pago Ele pagou pra jogar Ou ele faz isso Ou Ele gasta uns 10 20 reais E libera o personagem Olha só que esperteza Só que é um jogo pago Seus desgraçados E aí As empresas Hoje em dia Estão tentando pagar De boazinha Não, não É só cosmético Ou então Não Você pode liberar as coisas Jogando por meio De gameplay Um exemplo O clássico É o Rainbow Six Rainbow Six Você pode comprar Os operadores novos Só que você tem que jogar 30 mil horas Pra liberar o operador É uma caralho Eu já desisti De liberar o operador No Rainbow Six Ah, compra o Season Pass É essa a intenção Exatamente E isso tudo pra fazer Você gastar Com micotransação E é o que fizeram No Battlefront 2 Só que, cara Fizeram num nível Tão absurdo Que é o que eu falei É o Darth Vader 40 horas Pra desbloquear o Darth Vader Se você quer liberar O Darth Vader E o Luke Skywalker É 80 horas Mano Então a galera Ficou revoltada A galera foi no Reddit E fez diversos posts De ódio Olha só Este post aqui Feito no Star Wars Battlefront Que é o grande post Famoso Recebeu 160 mil likes E diz Ah, é sério? Eu paguei 80 dólares Pra ter o Darth Vader Bloqueado? E aí, galera? Cara, o cara comprou Então a versão mais cara Do jogo ainda E tava bloqueado Meu Deus É, outra coisa Ele não pagou Ele não comprou a versão normal Ele comprou a versão Fudida Lá, limitada Dos caralhos Nem assim liberou Nem assim, White Ele ganhou uma skinzinha E os caralhos Mas não ganhou O Darth Vader E aí, galera? A EA viu esse post No Reddit reclamando Preciso lacrar Eu vou responder A EA foi e comentou E aí ela fez história Porque aí, galera Ela fez O EA Community Team Fez uma resposta No Reddit Que entrou pra história Como o comentário Do Reddit Com mais dislikes Na história da plataforma Olha o comentário 667 mil dislikes 667 mil dislikes Olha que delícia Tá no nível Do Justin Bieber, baby Tá ligado? Olha só Olha o comentário Que delícia A resposta deles Pra eles bloquearem O personagem É que A intenção É proporcionar Aos jogadores Um sentimento De orgulho E realização Ao desbloquear Diferentes heróis O cara tá achando Que é uma faculdade Que tu termina a faculdade E você realizou Um sonho na vida, né? Ah não, véi Aí ele fala Quanto ao custo Selecionamos os valores iniciais Com base nos dados Do beta aberto Mano Tava todo mundo reclamando E os caras deixaram ruim Tá ligado? E ainda falam Que iam utilizar os dados Meu Deus Mano Aí, galera O que que aconteceu? Virou meme Instantâneo Todo mundo começou A compartilhar Esse post Esse post E virou meme Hoje em dia Quando você vê Um absurdo De uma empresa A galera gosta de falar Que a intenção É proporcionar Aos jogadores Um sentimento de orgulho E realização Tipo, mano Ridículo Ridículo Olha que no... Os cara Os cara não é nojento Eu fico pensando O cara que escreveu isso, ué Cara de pau Seguinte Eu vou comprar O Battlefront 2 Eu vou desbloquear Todos os personagens Eu vou jogar 300 horas E vou colocar No meu currículo Gente, olha só Eu vou pedir emprego E vai estar no meu currículo lá Eu tive A realização E sentimento de orgulho De desbloquear Todos os personagens De Battlefront 2 Mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso que é um absurdo, véi Não, é simplesmente patético, velho Simplesmente patético Mano Quando você para pra pensar Se é 40 horas Pra liberar Um personagem Se você liberar O catálogo inteiro Você vai passar o que? Umas 200, 300 horas De gameplay Exato Exato Mas assim É ridículo A EA A EA não vai ganhar Só recorde disso aqui Ela pode ganhar recorde De um monte de coisa Como o pior jogo de corrida Como a bicampeã De pior empresa do mundo Foi do mundo não Dos Estados Unidos Estados Unidos, exato Dois anos seguidos A EA foi a pior empresa Dos Estados Unidos Aí você fala assim Pô, mas É só da área de videogames Não De tudo Todas as empresas Todas Votação não Qual a pior empresa americana Os caras atacam EA, velho Mano Tinha McDonald's Tinha empresa de comunicação Tinha bancos Tinha tanta coisa Que podia ter votado Os caras votam EA, velho Você tem uma noção Os caras são muito bons E aí meus caros É com este incrível comentário Que eles entraram No Guinness Book Que foi postado Recentemente Essa imagem aqui No Reddit Do Star Wars Mostrando Chegou ao livro Dos records O Guinness Book 2020 Esta pérola E a gente tem uma imagem Ele tirou uma foto Do Guinness Book Que tem ali Um dos recordes Comentário Mais downvoted No Reddit E aí tem a descrição Um post oficial Da publisher De videogames Electronic Arts Respondendo a reclamações De jogadores Sobre ter que liberar Personagens como Darth Vader E Luke Skywalker Em Star Wars Battlefront 2 Por meio de loot boxes Teve um total De 683 mil Dislikes Galera Eu gostaria de lembrar Que esse post No Reddit Mostrando Né Esse recorde Já bateu 88 mil likes Pra vocês terem uma noção Então assim Este meme Aqui Esse comentário Absurdo da EA Tá Agora tá Eternizado Tá ligado Tá eternizado Como um recorde mundial É oficial né A EA é a empresa Mais odiada do mundo Tá no Guinness Tá no Guinness O ódio pela EA Tá no Guinness E mano É O legal É que é um recorde Tá oficializado Não é tipo Numa lista Da peticas Tá ligado Não é tipo É Uma enquete Da IGN Não É no Guinness Book Tá no livro Tá ligado Encapado Folheado Bonitinho De uma organização Você pode comprar Na livraria lá E vai tá lá E aí Mano Maravilhoso Maravilhoso E depois a empresa Vem e fala Ai Mas eu não sei Por que Que os jogadores Nos odeiam Por que Que dizem Por que os jogadores Dizem que somos Ruins Que somos os vilões Da indústria Aí eu não entendo Não sabe né Eu mal imagino Por que Mano Acabar A gente até falou Em outro vídeo Aqui da central né Mano Os caras pegaram O criador do FIFA Ultimate Team Que é aquele cassino Do FIFA Que o jogo Se tornou né Um caça a níquel Sim Mano Pegaram o cara Que criou isso Diretor do FIFA Pra administrar Os estúdios da EA Da Europa Beleza O que você acha Que vai acontecer No futuro Não sei cara Ele vai entrar Agora vai entrar No Guinness Como O melhor Ultimate Team De Battlefield Da história Não sei Mano Dá uma noção Os cara parece Que vai melhorar Não melhora Tem que eternizar mesmo Tem que ser um Não Os vídeos da EA Agora basicamente É tipo Enter É só vídeo zoando Porque É só pra rir né Não E aquela coisa Os executivos da EA A galera de marketing Da EA Quer esquecer A existência dos comentários Não vai conseguir Porque é uma vergonha Pra eles ter isso daqui Não é Parabéns agora Agora Mano Vocês não vão ter Como esquecer Porque vocês estão No Guinness Book Será que tem uma cópia Do Guinness Book Lá nos estúdios da EA Mano Agora eu faço A verdadeira questão Será que o fato De que eles apareceram No Guinness Book Deu um sentimento De orgulho E realização Pra eles Com certeza Acho que era o sonho Deles Era o plano deles Desde o início Era o seu plano Desde o início Ai mano Muito bom Muito bom Olha galera Eu fico muito feliz De ver assim Uma coisa tão absurda Sendo eternizada No mundo dos games Sendo eternizada No mundo normal Ainda pro Guinness Book Porque na boa Eles merecem Cada Cada pouquinho De ódio De toda a população Mundial gamer Na boa Quem saia assim Um dia eles aprendem Vão aprender? Acho difícil Talvez nunca Mas Mano Pelo menos Eles vão Caindo Enquanto a gente Vai rindo Não é mesmo? Quanto mais melhor Exato Galera Agora vocês estão Cientes desse novo Record incrível Que a EA quebrou Tá aí no Guinness Book Passando vergonha Sendo ridicularizada Agora em cadeia internacional Te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação ao assunto? O que você acha Que vai ser o próximo Record que a EA vai quebrar? Deixa ali nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever Clicar no sininho De notificações Assim você não perde Meu upload Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu